E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, no vídeo de hoje vamos jogar Minecraft Skywars Pessoal, tô no server do login, beleza? Eu vou deixar o link do canal do login e o link do server aí na descrição Vamos começar? Porque é o seguinte, eu sou ruim nessa porra, eu sou ruim que sou uma porra nisso aqui Deixa eu colocar nessa câmera aqui pra ficar mais legal E vamos lá, tinha um pessoal já atrás de mim ali, eu peço desculpa pessoal que eu não consegui dar atenção É porque eu realmente preciso gravar, gente, esse vídeo aqui foi gravado meio que em cima da hora Porque eu atrasei todo o trabalho hoje, né? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui em algum... Nossa, tudo em jogo, eita porra, eita rapaz, eita Giovanna Vamos entrar no primeiro aqui que aí com o tempo vai vir o pessoal Enquanto isso vamos fazer parkour? Olha pra vocês verem a minha habilidade de parkour aí no GTA No Minecraft, toda hora eu tô fazendo isso, né velho? Eu vou falar Minecraft e eu falo GTA, os caras ficam aí Olha, a Patif falou errado, eu confundo, gente, eu gravo GTA o dia inteiro, caceta Beleza, então, posicionei, 1, 2, 3 e corri Errei, puta merda, caí Vocês já viram como eu sou bom no bagulho, né velho? Ó, demorou, tá começando a colar o pessoal já aí Deixa eu pular aqui agora aqui, errei de novo Ai, ai, caí de novo Pessoal, então o link do server e o... Então, o link do server, o link do canal do login, vai tá tudo aí na descrição, beleza? Pra que vocês possam assistir Deixa eu fazer, acho que eu vou fazer assim, acho que vai ser melhor, vamos lá Nossa, eu sou muito ruim Ah, eu tenho que escolher meu kit, gente Meu Deus do céu Deixa eu pôr aqui na câmera, pra gente escolher o kit É, eu vou pegar a vida extra, certo? Cara, o mais legal do server do login é que se vocês quiserem saber se eu tô jogando É só vocês virem aqui no textinho, né, de tá assim, ó Barra Youtubers Aí aparece ali, ó, que eu e o Benefix estamos online Eu não sei o que é o Benefix, mas enfim, aí o Benefix é nóis Então, pessoal, vamos aí pra mais uma aventura no servidor Ai, meu Deus, vai começar Eu vou morrer, eu tô sentindo que eu vou morrer Ai, meu Deus, tá, começou Vamos lá, vamos primeiro de tudo vendo... Eita, moleque Eita, Giovanna Tem coisa pra caramba, velho Tá, dá hora, então Vamos já equipar aqui essa bagaça, certo? O resto, por enquanto, tá ok Eu nunca joguei nesse mapa aqui de Skyward Eita, velho, o pessoal já tá abrindo ali O caminho Pera aí Ai, ai, ai Ai, moço, eu não consigo pular nesse negócio, gente Que nervoso Calma Ah, mano, já vai... Ai, pera aí, pera aí Não vou deixar ele, não Pera aí Ai, corno Ai, toma flechada Vai, fica ligeiro, senão vai cair Ah, mano, eu não derrubei o cara, velho Ferrou Ferrou porque eu gastei minhas flechas nele Ih, rapaz, agora vai dar problema isso aqui, caraca Eu preciso matar aquele cara ali, velho Eu já comecei mal Eu já vou morrer Eu tenho certeza Eu não mato ninguém nisso aqui, gente Eu sou muito ruim nessa bagaça Eu acho que vocês já imaginam, né Eu não preciso nem comentar Então, eu já comecei errado já, né Meu Deus do céu Então, vamos lá, ó Ah, tomei, morri Eu falei pra vocês que eu sou ruim Eu não sei jogar isso aqui Ah, minha vida extra Beleza, da hora Ai, ai, moço Ai, mano, já dava pra ter pulado Já acabou a flecha dele Beleza, então eu tenho chance de... Sai, 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 sai Eu vou morrer de novo Não, não, não Morri De novo Ah, mano Eu sou muito ruim nesse bagulho, velho Deixa eu dar uma olhada como é que vai ficar Caraca, mas esse mapa é maneiro Esse mapa eu nunca tinha jogado, não Eu vou usar o meu negocinho aqui pra retornar Aqui, ó Tem um jogo aqui, ó Vazio A gente entra no jogo vazio E o rapidão ele enche, né, moleque Assim que é louco o bagulho, caralho Olha, esse mod do login é muito bom, mano É muito legal Tem muitos jogos Tem muitas coisas pra fazer Ai, ai, moço Caí de novo Então eu recomendo vocês jogarem, né E tem lobbies, etc Eu não sei como é que funciona Mas o pessoal, normalmente Quando eu entro, a galera me acha A galera não tem muita... Muita dor de cabeça pra me achar, não Então eu acho que é legal E como hoje eu tô gravando Eu não tô conversando com o pessoal e tal Mas normalmente eu converso Eu troco ideia A gente zoa e tal Porque aí já jogou comigo Tá ligado que não é migué, né Então... Opa! Consegui fazer o parkour aqui rapidão Boa, garoto Agora fica difícil, velho Ah, eu não consigo fazer esse salto aí Ah, e se eu subir pra cá Ah, mas é que eu travo, né Você tem que pular, ó Ah, mas dá pra subir Ah, eu entendi agora Como é que faz Tem uma redinha ali do lado Nossa, velho Caralho, eu vou ser muito bom Nesse parkour aqui agora, ó Se liga, ó Nossa, eu sou muito parkourzeiro, rapaz Meu Deus Agora vamos pro outro Aqui, ó Ah, eu sou pro lado daqui, ó E aí? Consegui pular mais um Vamos lá Nossa, moleque Consegui subir na árvore Caralho Ah, eu não peguei minha vida extra Que burro Me ferrei Bom, tudo bem Vamos lá, vai Então eu tô no mesmo nível que a galera Ou então é justo É justo O que é justo É justo, rapaz Deixa eu equipar esses negócios aqui Certo? E já vamos fazer o chão de pedra aqui, ó Que eu já sei que vai dar Ah, mano Eu não consigo pular esse negócio aqui Isso aqui é meio bosta, né Olha, um cara foi pra lá Eita, porra Eita, porra O cara se matou Eita, Giovana O mocinho caiu, né O forninho é o mocinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, consegui Acho que eu coloquei até demais Ah, mas que bosta Ah, não tem aqui, ó Vamos lá Ai, ai Filho da puta Nossa, velho Aí, garoto Beleza Flechas, flint E beleza Então vamos trocar essa espada Vamos deixar esse bagulho aqui Não arco Eu também quero Tá Beleza, então Uma boa estratégia por enquanto As coisas estão indo bem Acho que eu vou tentar derrubar Aquele cara ali, ó Ai, mas eu não consigo, mano Deixa ele quebrar ali Deixa ele ir bem pra pontinha Vai Ai, errei Puta, ele vai pegar minha flecha agora Puta, não Não quero mais fazer isso Deixa eu voltar Tá, gastei uma flecha já errada Então deixa eu ver o que dá pra fazer por aqui, né Acho que eu vou voltar pra minha ilha, velho Quero pegar madeira lá Ai, tem mais um baú pra lá, olha Será que alguém já pegou esse baú? Não, velho Tem uma Iron Pickaxe Peguei um arco a mais ali Não sei pra quê Vamos pra cima daquele cara ali, ó Eu devia ter dado flechada nele, né Caraca, mano Dá pra ficar passando por tudo esses negócios loucos daqui, ó Eita, Giovana Flechas Muitas flechas Ai, corno Caralho, quase caí, velho Meu Deus do céu Nossa, mano Esse bagulho é muito treta, tio Ai, já sei Puta, mas eu não tenho Eu não tenho Chão pra chegar ali no meio Vamos lá, hein Eu nem sei quantas pessoas estão vivas ainda Mas o bagulho tá insano Até porque eu sou ruim, velho Eu não consigo fazer esses pulos Que o jogo tá querendo que eu faça aqui Acho que daqui eu consigo acertar ele, hein Vamos ver Caralho, eliminei um cara Vamos pro outro ali, ó Uh, se moveu Eu ia pegar uma flecha num bumbum, rapaz Mas não matei Beleza, então eu matei um Da hora Da hora Beleza, tô com seis flechas ainda, né Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Ele vai tentar pegar minhas flechas Eu já vi essa técnica E eu vi num vídeo do Luguin essa técnica, rapaz Eu não vou ser burro, não Aí, garoto Iron Boots Comidinha Mais flecha Poçãozinha Beleza, então Deixa eu colocar o Iron Boots aqui Ih, agora ferrou Eu não vou aguentar na porrada com esse cara, não Eu nunca aguento Ah, velho Que hora pra travar essa porra Pra dar esse lag Não Não peguei vida extra Que raiva Ah, mano Tá mal Ganhei 30 créditos Seis por uma eliminação E vinte e quatro Pra eliminar dois jogadores, velho Meu Deus Ah, temos um vencedor aí pelo jeito, hein Porra, mas essa foi boa Vamos pra uma última Vamos pra fechar uma terceira partida, então Porra, dessa vez eu vou tentar não esquecer de pegar o O Ai, ai Desce aqui Eu quero entrar aqui Ai, mano Tá tudo reiniciando Que droga Aqui, ó Essa aqui, ó Entra nessa Ah, não conseguindo Entra nessa Entrei Ah, dessa vez eu vou começar a pegar a vida essa, né Ô, tinha ido mó bem, malandro Porra Tá, beleza Então o segredo é ir pra aquela ilhazinha do meio Vamos fazer o parkour por enquanto Ah, só tem 20 segundos Será que eu vou conseguir? Vamos ver Então, pessoal Ó, já vi que teve mais um ali que pegou vida extra É, eu não Puta, se eu não tivesse esquecido agora de pegar vida extra Talvez eu tivesse chance, né Mas é que na porrada, mano Eu sou muito ruim no Minecraft Sério Eu sempre perco na porrada Eu não sei porquê E, ah Consegui subir aqui Ah, não consegui Ainda bem Vai começar Eu caí porque ia começar, entendeu Mas é porque eu sou ruim, né Tá, vamos lá, então Vamos aqui Já encher o cu de coisa aqui Caralho, mano Mudou o mapa, é a impressão minha Mudou o mapa, né Deixa eu equipar aqui essa bagaça Ih, rapaz Ih, rapaz Agora ele é no meio aqui Ele tá mais longe Que isso, cara Que isso O cara tem uma mesa de encantamento ali, velho Caralho Qual a chance de fazer alguma coisa agora? Deixa eu tentar quebrar aqui um pouquinho Nossa, os caras já estão se matando ali, mano Meu Deus Ih, caralho O cara encantou a espadinha dele ali, ó Eita porra Ele jogou nos itens lá, velho Caraca O maluco é mó zica Toma flechada no cu Só pra você ficar ligeiro, rapaz Isso não vai ficar se engraçando, não E agora? Pra onde eu vou? Aquele ali tá de armadura e arma encantada Aquele ali tá de arma encantada Ah, mas ali vai rolar treta Vamos lá pra treta, então Vamos pra treta? Vamos pra treta Vamos que eles não tão vendo Ah, peguei Ah, eu não peguei nada Mas matei Ih, rapaz Mas ali tem outro cara Ali vai dar ruim, hein Deixa eu ver se eu consigo Ih, eu não consigo fazer nada aqui, né Deixa eu ver se dá pra... Ai, ai Puta, me fudi Puta merda Eu deixei minha espada lá Eu vou até renascer, mano Eu deixei a espada Já rodei, já Que bosta, né, velho Vou ter que ir no machado Pra cima do cara ali, ó Ver se eu consigo pegar ele Se ele me vê Ai, ferrou Ai Caí Bosta Eu tentei, né, pessoal Ah, mano Ah, mas tá bom Pegamos um terceiro look Eu sou horrível nisso aqui, né Como vocês podem ver Eu tô aprendendo ainda Deixa eu voltar lá pro lobby Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês querem ver mais Sky Wars Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixando aí o joinha e tal Pra eu saber Que eu trago mais partidas aí Não que eu saiba o que eu tô fazendo, né Mas eu acho que com um pouquinho de treino A gente até consegue Eu já melhorei Vocês tinham que ver no primeiro dia Que eu joguei isso aqui Era horrível Eita porra, olha isso, velho O cara tá vestido de balada, malandro Eita porra, mano Olha Que loucura Bom Então, pessoal Se vocês gostaram É só deixar aí a... A... Avaliação de vocês E tudo mais que eu jogo As dicas de vocês pro Sky Wars Porque como vocês puderam ver Eu sou bem ruim Deixa eu deixar assim Pra vocês irem me vendo, né Então Eu queria agradecer a todo mundo Que... Que me assistiu Que gostou do vídeo Muito obrigado de coração Espero que tenham gostado Espero vocês numa próxima Então é isso aí Um abraço do Patifo, pessoal Até a próxima E... Valeu!